Olá, o meu nome é Rafael Caseiro e estive presente na edição 2019 do Programa de Trainees de Rua Marlan. Iniciei o meu percurso na Rua Marlan em setembro de 2019 na loja de Rua Marlan de Vila Nova de Gaia. Lá passei por várias equipas, equipa de comércio, serviços, logística, o que me permitiu ter uma visão mais abrangente de todo o nosso negócio. Em janeiro de 2020, vim para a SED, para Lisboa, e integrei a equipa Desafio Negócio Digital, onde permaneço até hoje e a minha função é gestor de projetos omnicanais. Para mim, o Programa de Trainees foi muito importante, acrescentou muito valor ao meu percurso. Ao passar por diversas áreas distintas, conseguimos ter uma maior noção e mais visões, o que nos permite lidar mais facilmente com os problemas do dia a dia e também termos mais e melhores soluções e alternativas. Para mim, o Programa de Trainees de Rua Marlan é impactante.